Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece, eu sou o professor Cleidiano. Hoje nós vamos resolver mais uma questão referente à Universidade Federal do Amazonas, a nossa famosa UFAN, não é isso? Então a gente vai resolver uma questão referente ao PSC1, ou seja, o PSC1 corresponde ao primeiro ano de ensino médio. Então as questões que a gente vai resolver são as questões do primeiro ano de ensino médio, tá bom? Então a questão que vocês estão vendo agora, eu vou ler para vocês. Um vendedor de uma determinada loja de eletrodomésticos recebe de salário R$ 1.350,00, mais uma comissão de R$ 255,00, por eletrodoméstico vendido. Sabendo que seu salário em um mês foi de R$ 2.370,00, a quantidade de eletrodomésticos vendidos foi de D. Então somente uma dessas alternativas aqui é correta, tá bom? Então pessoal, vamos marcar aqui o que é mais interessante para a gente, tá bom? Vamos pegar aqui o salário, que é de R$ 1.350,00, que é importante isso. Ainda tem a comissão, né? Essa comissão aqui de R$ 250,00 é por eletrodoméstico vendido, tá? Então veja o seguinte, pessoal, esse salário aqui vai ser fixo, tá bom? Ele vai ser fixo e no caso aqui a gente vai ter o valor do eletrodoméstico, né? Aliás, o valor que a gente vai ter para cada eletrodoméstico vendido, que é a comissão do nosso vendedor, tá? E aqui num mês, num determinado mês, ele conseguiu o quê? R$ 2.370,00 de salário. Esse salário aqui que está se referindo aqui é o valor total, tá bom? É o salário total que vai corresponder a esse salário aqui, que é um salário parcial, né? Que corresponde a uma parte do salário total dele, tá bom? E mais a comissão, tá? Então no caso ele quer saber quanto foi vendido eletrodoméstico nesse período aí, de um mês, tá bom? Então vamos marcar aqui, vamos marcar esse pedaço aqui, tá bom? Isso daqui corresponde a uma questão de funções, tá pessoal? Aqui a gente vai colocar bem assim, F de X, que é igual ao valor que é fixo, né? Que é de R$ 1.350,00, né? Eu ia falar R$ 1.355,00, mas é R$ 1.350,00. E aqui no caso R$ 255,00 por aparelho vendido. Então eu vou colocar X aqui, que vai representar a quantidade de aparelhos vendidos, tá bom? Então assim sendo, eu tenho F de X aí, que vai corresponder ao meu salário total, tá bom? Então vamos fazer as divididas substituições. Então a gente vai fazer assim, R$ 2.370,00, que é igual a R$ 1.350,00 mais R$ 255,00X. Então como eu falei pra vocês, esse X aqui, ele vai representar a quantidade de aparelhos de eletrodomésticos vendidos, tá bom? Então vamos resolver essa questão, né? De forma bem simples, jogo isso aqui pra cá, né? Para o primeiro membro, vamos mudar de sinal, ok? Então fica assim, R$ 2.370,00 menos R$ 1.350,00, ok? Que é igual a R$ 255,00, R$ 255,00X, tá? Esse R$ 2.370,00 com menos R$ 1.350,00 eu vou resolver bem aqui no cantinho, tá bom, pessoal? Pode ser? Vamos resolver bem aqui, né? Vai ser, alguns já fizeram até de cabeça, né? Vamos fazer aqui passo a passo, tá bom? Aqui vai dar zero, aqui vai dar dois, aqui vai dar zero, aqui vai dar um, né? Então aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter R$ 1.020,00, ok? R$ 1.020,00 que vai ser igual a R$ 255,00, tá? R$ 255,00X. Então, pessoal, olha o que a gente vai fazer aqui, né? Esse R$ 1.020,00 a gente vai dividir por R$ 255,00, tá ok? Afinal de contas, esse R$ 255,00 que está ao lado do X, né? Então a gente vai jogar ele lá pra baixo, em forma de divisão, tá bom? Então a gente vai aproveitar esse pequeno espaço que tem bem aqui no canto, tá? No lado direito, R$ 255,00, vou colocar bem aqui, tá? Então R$ 1.020,00 dividido por R$ 255,00 vai dar 4,00, tá bom? Então vamos fazer essa multiplicação aí pra ver se realmente a gente acertou, tá bom? Então 4 vezes 5 vai dar 20, tá ok? Aí vai 2, né? 2 lá pra cima. Aí 4 vezes 20 daqui, no caso vai dar 20, com mais 2 vai dar 22, né? Aí então vai dar 22, vai 2 pra cá, tá bom? Aí 4 vezes 2 vai dar 8, né? Com esse 2 daqui de cima vai dar 10. Então nós vamos ter aqui R$ 1.020,00, então virou a nossa conta aqui. Então isso quer dizer o quê? Que o X aqui corresponde a 4, né? Isso quer dizer também o quê pra gente? Que a quantidade de letra doméstica que foi vendida nesse mês foi de 4. Então a resposta correta aqui é a letra D de dado, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um like no nosso vídeo. Participe do canal pra você poder receber mais conteúdo e identidades exatas. E até mais!